Olha, 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 olha. Você já viu esse animal? Esse animal é chamado colugo. O colugo, ele é um mamífero arborícola voador. O colugo, ele acontece no sul da Ásia, em uma ilha específico, e esse colugo, ele também é conhecido como lêmure voador. Na verdade, ele não é um lêmure, mas ele tem uma capacidade de planar. O que significa isso? Ele consegue, olha, olha, ele correndo atrás do cara. É um animal silvestre, né? Então, esse animal, ele vai subir até estruturas mais altas de uma árvore, ele se joga, abre a sua estrutura, e observe que ele tem membranas entre as patas dianteiras e traseiras, fazendo com que ele consiga planar enquanto ele cai. Então, esse animal, para esse grupo, ele é um dos melhores planadores. Você já conhecia? Ele consegue se camuflar muito bem, e é um mamífero de pequeno porte, chega até uns 45 centímetros.